Guria, tu quer te arrumar comigo? Eu vou no cinema, pedungo, olha só, tô tão ansiosa E assim, vou fazer uma maquiagenzinha só pra testar alguns produtos Que eu tô muito curiosa Eu recebi uns produtos dessa marca GOSH É uma marca, se eu não me engano, dinamarquesa E assim, três produtinhos lindos Acabei, acabou de chegar, tipo assim, faz duas horas E eu quero testar, então assim Iria maquiado pro cinema? Não, mas eu resolvi me maquiar Vou utilizar esse hidratante aqui da Tracta Tá quase acabando e eu vou passar bem pouquinho Só porque eu não passei nada, sabe? E eu já quero que a minha pele comece a hidratar desde já E como eu não vou fazer nada muito elaborado na pele Eu quero que a pele fique bem bonita, né? Pelo menos, com uma carinha de saudável Feito isso, eu vou utilizar esse primer É o Primer Plus Skin Adapter E é anti-pollution Então provavelmente ele não oxida E ele é na cor Chamele... Gente, não dá pra entender nada Bom, pelo que eu entendi Ele deve ter cor, né? Porque se ele é Skin Adeption 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 Olha, é branquinho Ai, que lindo Hum... Ele tem várias esferinhas Olha, ele tem várias esferas Diz que ele dá blur Então tá pros poros, né? Ai, ele vai virando Uma base? Não uma base, mas assim Ele tá ficando com cor Hum... Que interessante isso, meu Deus Vocês conseguem ver que mudou? Ou não? Eu vou utilizar só um corretivo, na verdade Eu vou usar esse aqui, ó Da Sephora Ele é o Tote Lumiere Lissan Então ele é bem levinho E ele é um pouco iluminador Eu só quero tapar um pouquinho minhas olheiras aqui Talvez esteja um pouco claro Eu tenho um outro, ó Que é um pouquinho mais Sei lá Salmão, sabe? Vou dar uma misturada E aí, bem simples Eu espalho tudo isso com a esponjinha da Mari Eu vou pegar o mais escuro E passar um pouquinho mais Achei que ficou muito claro Eu não queria que iluminasse tanto Eu quero corrigir minhas olheiras E é isso, gente Que pele Eu gosto muito de pele mais levinha também Eu tô bem Luisa Rossi Um beijo, sua linda Eu vou passar esse iluminador Que eu também recebi da Debalme Vocês acreditam que eu recebi coisa da Debalme? Sério, eu não tô crendo ainda Eu vou passar um pouquinho dele na mão Olha como ele reflete E com o pincel de cerda sintética Eu vou aplicar bem pouquinho aqui É só pra dar um charminho Bem pouquinho Aí vai um monte Olha isso Eu tô apaixonada nesse iluminador Apaixonada Eu vou passar também aqui em cima da boca E aqui, ó Eu fiz isso nos stories Esse dia ficou tão lindo Embaixo da sobrancelha Eu acho que isso vai ser a minha parte favorita Eu vou fazer em toda a maquiagem Esse passo Sabe aquele iluminado chique? É tipo isso Olha isso Não, pra mim já chega Pra mim já deu E aí, da Goshi também Eu ganhei esse quarteto de iluminador Eu tô louca pra usar esse aqui Eu tô louca pra usar esse aqui, ó Que ele é neon, sei lá Ah, ele reflete meio roxo Dá pra ver? Mas eu vou nesse aqui Tá? Por hoje Já que é uma maquiagenzinha casual, né? Olha isso Gente, que iluminador lindo Ele é... Ai, ele é muito chique Vocês sabem como é difícil, né? Iluminador refletir aqui Então pra refletir É uma coisa muito diferente Meu Deus Olha só Eu não sei Onde eu enfiei os meus gels de sobrancelha Então vou fazer um truque Que não é muito recomendado Assim Porque na verdade Não é... Não pode botar nos olhos É nem perto dos olhos Peraí É esse truque aqui, ó Pegar uma coisa de cabelo Aqueles sprays Passar Um negocinho De pentear a sobrancelha E aí tu penteia ela Eu não fiz nada na sobrancelha Só vou pentear pra cima Então assim A sobrancelha Ela fica super durinha Com esse método Só que Tipo, se tu tem muita sensibilidade Não faz, né? Ai, sei lá Tenho medo de recomendar essas coisas Depois da zebra Na dúvida Eu não falei nada Como a pálpebra vai ficar acumulando Eu vou passar Um pouquinho desse iluminador Só que o mais escurinho Só pra dar uma seladinha na pálpebra Aqui, ó Ficar um olho bem iluminadinho Mas na verdade Poderia ser até o pó Mas já que eu tô com isso aqui, né? Já tô me sentindo super maquiada Pra ir no cinema Mas eu vou passar esse blush aqui O Hot Mama Da Debalme Só um pouquinho Pra deixar coradinho Essa é uma maquiagem Muito casualzinha, né? E que tá pra fazer em 5 minutos Eu aqui tô demorando Porque tô escolhendo os produtos Mas se tu deixar montada uma nécessaire Ixi, vai longe A GOSH me mandou também Uma máscara de cílios Esses dias eu utilizei a máscara Aqui, ó Peraí É a Super Shock Da Avon Achei elas muito parecidas Inclusive A embalagem Olha o aplicador Tá? Elas lembram um pouquinho A maior é a da Avon E a menor é a da GOSH O cheiro É igual E assim Eu tô um pouquinho desacostumada Em utilizar a máscara de cílios Ai, eu quero um espelhinho Pode ser esse aqui? Pode Máscara de cílios Com aplicador tão grande Sabe? Eu achei que não vem muito produto No aplicador O que é bom Então tu vai conseguir Construir camadas E vai conseguir Pentear também Nos cílios Sabe? Porque quando vem muito produto Acumula demais Bonito Eu não achei que alongou Mas deu um volume Bem bonito Olha Eu amei Tô pra te dizer Que me surpreendi Porque eu não esperava Esse volume todo Gostei Gostei Eu vou tirar o excesso De corretivo aqui Que acaba pegando um pouquinho Você sabe Que eu tô com a boca roxa Porque eu fiz um pouquinho Mais de preenchimento labial, né? Gostei Um vlog do dia Esses dias Pra quem tem curiosidade Muita gente Queria saber Como é que é Como é que funciona Ai eu gravei Quem faz em mim É a Carol Carol Borges Ela é minha amiga De infância Então Resolvi gravar Eu vou passar Esse hidratante Da Nivea De morango E aí a loca Tá bem Roxinha Machucadinha E ela ainda Tá inchada Também Então eu não quero Passar batom Ai porque eu acho Que fica maior ainda E não fica bonito Sabe? Eu quero passar batom Quando ela tiver mais E aí eu separei Esse gloss Que eu nunca usei Que é o Sandra Da Bruna Tavares O BT Gloss Eu acho Que eu nunca usei Acho que não Ele é roxinho E tinha que ser Algo meio roxinho Pra dar uma disfarçada Gente Eu tô tão Estranha hoje Porque eu tô na minha TPM Ai eu quero matar Todo mundo Mas eu também quero chorar Ai eu quero ser calma Só que eu não tô calma Sei lá Confusão E assim Eu vou no cinema Eu vou colocar um óculos Então essa maquiagem Também é pra quem usa óculos Deixa eu tirar um zoom Pra vocês verem Na verdade eu vou dar mais um zoom Pra vocês verem Como ficou a pele Zero cobertura aqui Aqui não tem nada Aqui não tem nada Dá até pra ver as manchinhas Só que eu gosto disso Traz uma Eu gosto disso também É muito adulto Eu vou usar esse óculos aqui Que tá um pouquinho podre Mas daqui a pouco eu vou Lavar Tá? Ih vai refletir a fundo Mas olha que lindo Esse óculos É da Cassie É uma marca que eu faço propaganda Lá no Instagram E aí Esse aqui é a novidade Eu achei que ficou tão bonito Nossa Eu gosto muito de óculos gatinho Eu tenho 30 mil óculos Se tu me segue lá no Instagram Tu me vê cada dia com óculos E é um vício mesmo Eu gosto muito de tipo Usar óculos Além da minha necessidade Eu vou tirar Porque eu sei que dá Dando agonia Além da minha necessidade Como acessório também Eu acho que fica muito bonito Então esse Eu vou usar hoje Aí coloquei uns brinquinhos aqui Azul Eu gosto muito de fazer com você Esse aqui Esses brinquinhos É tipo semi-joia Sabe? Que as moças vão na tua casa Aí te oferece Aí agora eu vou mostrar Meu lookinho Que é um lookinho bem simples Mas como vocês gostam de ver Vou mostrar, né? Eu também gosto de ver Os lookinhos dos outros Não E eu que gravei o vídeo inteiro Com isso aqui assim Ou seja Não pegou o microfone E eu acabei de ver Olha Eu tô com essa jaquetinha aqui Que ela é da Zara Se eu não me engano Ah, ela é muito linda Eu adoro Ela ser oversize Aí uma blusinha preta Comum Um cintinho de onça E uma calça Toda rasgada E um sapatinho Um tênizinho rosinha também Eu espero muito Se você gostar E se arrumasse comigo Eu sei que eu tava Uma lezeira Uma lerdeza Pra fazer as coisas Mas é que hoje Sério Cestou Mas eu cestou No Netflix No caso do cinema Obrigada Por assistir o vídeo até aqui Te inscreve no canal Deixa um comentário Um beijo Tchau Ai, eu vou desligar Porque nem eu tô me aguentando hoje Não, não tô me aguentando Tchau Tchau Tchau